O furacão Milton, que deve atingir a costa da Flórida nesta quarta-feira, ganhou força ontem à noite. O fenômeno voltou à categoria 5, com ventos de até 260 km por hora. Entre a noite de hoje e a manhã de quinta-feira, espera-se que ele cause fortes chuvas, inundações e ondas de mais de 3 metros. A ameaça colocou quase todo o estado sob algum tipo de alerta ou vigilância. Para ajudar a supervisionar a resposta ao furacão, o presidente Joe Biden adiou uma viagem diplomática que faria a Alemanha e Angola. A expectativa é que o Milton aumente os danos do furacão Helene, que deixou um rastro de morte e destruição em vários estados há menos de duas semanas. Algumas áreas ainda estão cheias de destroços que podem se tornar projéteis quando o novo furacão chegar. As autoridades locais disseram que o tráfego aumentou 150% nas principais rodovias da região, de modo que as faixas de serviço nas vias foram abertas como faixas extras de tráfego.